O que que você tá fazendo aí em cima, Carol? Tudo me ajuda, eu vim buscar essa caixa rosa e agora eu não consigo descer! Pronto, agora eu vou abrir pra ver o que tem dentro! Não, 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 não pode abrir agora! Primeiro você tem que escolher uma dessas duas caixas! A maior? Não, não, a maior é minha, a maior é minha, você não pode escolher, a que já é minha, você vai ficar com a caixa menor, pode abrir! Vamos ver o que tem dentro da caixa misteriosa! Uau, quanta Nutella! Aí tem até uma super escova de dente pra você escovar o dente! Escovar o dente é depois de comer o dente! Isso, imagina só que legal o que vai ter dentro da minha caixa! E o que é isso? Papel higiênico, tira! Até deve ter uma coisa lá embaixo, tira, 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 tira papel higiênico! Não, que só papel, tem uma coisa aqui no fundo da caixa! O que que é isso? Não tem nada! Por que que você ganhou uma caixa muito boa e eu ganhei uma caixa com papel? Essa caixa gigante é maior do que eu! Uau, ela é muito, muito grande mesmo! O que tem dentro dela? Eu não sei, a gente vai ter que abrir pra descobrir, mas em cima dela tem várias outras caixas! Então primeiro a gente tem que abrir as outras caixas pra depois abrir a gigante! Eu vou pegar essa empilhadeira aqui pra pegar a caixa lá em cima! Consegui pegar a caixa com a empilhadeira! É verdade, eu não tô acreditando! Mas será que você não vai derrubar ela? É muito difícil usar essa máquina! Tá descendo! Tá descendo! O que será que tem dentro dela? Eu tô muito curiosa! Eu vou abrir essa caixa! Abre, abre! O que que é isso? Um sorvete? Não é que isso! Por que que tem um sorvete e tem também uma cenoura? Hã? Eu já entendi! Primeiro você tem que girar essa roleta! Vai! Gira super rápido! Vai girando e vai rodando! Vai rodando a roleta redonda! Você tá parando? Parou no ursinho Poo! O que o ursinho Poo come? Mel! Então aqui está! Você ganhou o mel! Você vai poder comer o mel! Agora é a minha vez de girar a roleta! Se parar no Pernalonga, o que o Pernalonga come? Cenoura! Isso mesmo! Se girar e parar no Jerry, o que o Jerry come? Queijo! É verdade! Se parar no Garfield, o que o Garfield gosta? Lasanha! Isso! E se parar na Carol, o que você gosta? Sorvete! Então eu vou girar! Vai girando, vai girando! Qual será que vai ser a comida que eu vou comer? Tá girando e tá parando! Tá parando e tá girando! Tá parando, tá parando e tá parando! E parando Pernalonga! Ah, mas eu queria o sorvete! Eu quero muito abrir logo essa caixa gigante! É, mas a gente ainda não pode abrir ela! Primeiro eu vou pegar aquela caixa colorida que tá lá em cima! Uau! O que será que tem dentro? Vai, Carol! Vai, Carol! Pra trás! Isso! Agora baixa! Usa a empilhadeira pra baixar a caixa! E o que será que tem dentro dessa super caixa colorida? Abre, 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 abre! O que é isso? Nossa, tem um monte de coisa! É uma caixa cheia de caixa! O que tem aqui? O que tem aqui? Não acredito! Não acredito! Não acredito um tablet! É meu, é meu, é meu! Abre uma você! Abre uma você! O que será que tem? É uma caixa do YouTube? O que será que tem aqui? O que será que tem na caixa do... Será que tem um vídeo aqui dentro? Abre, abre, abre! É o botão de deixar o like! Eu vou apertar! Eu vou apertar também! Vou deixar o like no vídeo! Todo mundo tem que deixar o like agora! Vamos ver o que mais tem aqui! Tira essa daqui! Vamos ver o que tem nessa azul aqui! O que será que tem? Essa é minha! Essa é minha! Deixa eu ver o que tem! Deixa eu ver o que tem! Salgadinho! Ganhei! Ganhei! Eu vou pegar uma bem legal também! Então pega! Qual você vai pegar? Essa! Essa! É rosa! É de menina! Essa tem maquiagem dentro! Uau! Nada a ver! Olha que bonito! Que feito! Olha! Que feito! Tá mudando de cor! Que nada a ver! Essa aí é a pior caixa! Eu quero abrir essa aqui! Essa aqui é toda minha! Não mais cenoura! Você só ganha cenoura! Eu não quero mais cenoura! Vamos usar caixa branca! Essa é minha! Essa é minha! Essa é minha! Você tá pegando as ligas! Para! Olha aqui! Mas olha aqui o que tem aqui dentro! Tem um monte de doce! Eu vou dar um doce pra você! Esse aqui pega com a boca! Pega aí! Pode pegar! E eu vou dar também aqui a escova de dente, né? Porque tem que escovar o dente depois de comer doce! E o resto é meu! Ainda tem duas caixas! E eu quero essa aqui! Essa aqui é a minha! Eu vou pegar essa aqui que é bem grande! Vai estar cheia de doces! Vai ter muito, muito doces! Abre! Abre! É galinha! Ganhou um monte de galinha! Olha o tamanho dessa caixa! Não vai ter nada dentro! Vai ser! O que é isso? O que é isso? Que susto! Uau, papel! Eu não sei onde é que a Carol está! Mas eu vou pegar mais uma caixa! Eu tô pegando uma super caixa muito grande! Uma caixa amarela! Eu vou abrir! Vai ser super legal! O que tem? O que tem dentro? O que tem dentro? O que tem dentro? Uou! O que é isso? É eu! O que você tá fazendo aí dentro da caixa? Eu tô olhando o que tem dentro! Como que você entrou aí? Olha só que legal o que tem aqui dentro! Um guarda-chuva! Que mentira mentirosa! Isso aí nem é um guarda-chuva! É o quê? É um mini guarda-chuva! Ah, é verdade! O que mais tem aí? O que mais tem aí? Esse aqui você conhece? O que isso aí faz? Ele vai te imitar! Quer ver? Fala com ele! Oi! Imitar! Quer ver? Fala com ele! Ei! Ele tá me imitando! Ele tá me imitando! O que é isso? Que desnecessauro! Que desnecessauro! Olha só! O que é isso? Isso é um descascador de maçã! É automático! Carol, a gente tem que abrir a caixa gigante! Não! Primeiro a gente vai jogar esse jogo aqui que tava na caixa! Vai! Que jogo é esse? Escolhe uma batatinha frita! Essa aqui! Não aconteceu nada! Eu vou escolher uma! Não deu nada! Agora eu vou escolher outra! Ai, nada! Eu vou pegar mais uma! Nada! Eu não quero jogar esse jogo! Eu quero ver como que funciona esse descascador automático de maçã! Depois que terminar o jogo! Ah, então eu vou pegar mais uma batatinha! Ih, não dá nada esse jogo! O que é isso? O que é isso? Super descascador automático de maçã! Aperta o botão ali atrás pra ligar! Vai ligar! Vai ligar! Vai ligar! Olha que legal! Olha que legal! Super, super legal! Olha! Tá descascando toda a maçã! Sabia que tem que comer maçã todo dia? Sim, porque faz muito bem! É, tem que comer fruta sempre! Pode comer! Chegou, chegou! Chegou a hora da gente abrir a melhor caixa do mundo, que é a caixa azul! Não, é a rosa! A rosa é a pior caixa de todas, mas abre! Não, é a melhor! Abre, abre! Vamos ver o que tem dentro! O que é isso? Que legal! Posso pintar a almofada com essas canetinhas! Que legal! E o que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? É um kit pra fazer pinturas! Vai ficar muito legal! Pintar com isso? Sim! Como é que vai pintar? Não tem nem tinta aqui! Como é que vai pintar com isso? Terminei de pintar o rabo de laranja! Laranja? Isso aí não é uma fruta, é um rabo, Dudu! Sim, é um rabo laranja! Não, é só um rabo, não é uma fruta! Claro que não é uma fruta! Como é que vai ser uma fruta se é um rabo? Mas você falou que é uma laranja! Mas é que eu pintei de laranja! Ficou pronta a minha almofadinha! Que lindo! E agora eu vou pintar o meu desenho, mas eu não preciso mais usar pincel e nem tinta! O que? Como é que você vai pintar sem pincel e sem tinta? Usando esses potinhos! Uau, que legal! Já tem o pincel e a tinta junto! Eu vou pintar o rabo do gato de verde! É só passar e nem funciona, nem funciona o verde! Nem funciona, nem funciona! Não, Dudu! Você está estregando o meu desenho! Chegou a hora de eu abrir a caixa azul! Então abre, vamos ver o que tem dentro! O que será que tem aqui? O que é isso? O que é isso? Que legal! Tem uma bola de futebol! Eu já vi o que é! Olha aqui! São dois robôs! Robôs? É robô de controle remoto! Tem um controle remoto e os dois robôs jogam futebol! Eu vou abrir isso aqui! O Dudu vai ser o robô azul e o meu vai ser o vermelho! E começou! Eu vou ganhar e eu vou ganhar! Você é muito ruim nesse futebol, Caroline! Vai fazer contra! Vai fazer contra! Fez contra! Quem contra? Quem fez contra nem sabe, fez gol contra! Mas eu fiz gol aqui em porta! Mas fez contra nem vale! Eu vou mostrar pra você como que joga! Olha só! Peguei, peguei, peguei! Que isso? Como que você pegou? Como que você pegou? Não, não valeu! Você pegou! Olha, eu vou fazer gol de novo! Você pegou na mão! Não valeu! Então pega de mim, então! Pega! Eu sou muito bom! Eu vou pegar, eu vou pegar! Pega, então! Olá! O que é isso? Eu estou aqui em cima da caixa gigante! E é gigante demais! E ainda precisamos tirar a caixa verde, a caixa laranja e a caixa preta! Vai, Carol! Vamos tirar a caixa preta agora! Isso! Vai! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Isso! Vai pra lá! Isso! Agora desce até o chão a caixa! Vamos abrir! O que tem dentro? Eita! Uau! Isso! São várias coisas! Tem uma roleta! Tira a roleta primeiro! Vamos ver o que que essa roleta tem! Hum, que isso! E aí tem mais coisas aqui e tem também isso aqui! Abre um! Abre um! Ei! Abre, abre, abre! O que que tem dentro? Abre! O que que tem dentro? Marshmellon! A Carol quebrou a caixa de cor amarela e tinha isso aqui! E agora você tem que girar essa roleta! Tem que girar super rápido! Vai girando, vai girando e vai parando! Vai girando e vai rodando! Tá parando, tá parando, tá parando! E parou no moedor! Você vai ter que pegar o marshmallow e colocar aqui dentro do moedor! E que engraçado, tá saindo o marshmallow! Ele tá entrando super bonitinho e tá saindo todo feio! Olha que marshmallow bem feio! Nossa, parece chiclete! Eu não quero comer isso! Você vai ter que comer assim! Você foi o desafio! Come o marshmallow parecendo chiclete! Olha que que é isso! Vai, come, 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 come! Tava tão lindo o marshmallow e ficou todo chicletento! Agora é a sua vez! Eu vou girar a roleta! Não, não é pra girar! É pra escolher uma caixa! Ah, eu vou escolher o verde! Eu tiro esse aqui pra lá! Eu quero o verde! O que será que tem? O que será que tem? Tem uma roda e uma bolacha! E agora eu tenho que girar a roleta, né? Sim! Vai girando, vai girando, girando super rápido! Tá parando, tá parando! E parou no liquidificador! Eu vou ter que colocar a bolacha dentro do liquidificador! Sim! Eu posso comer ela assim? Não! Pode ligar, Dudu! Eu não quero ligar! Tem que ligar, vai! Vamos, Dudu! Mas é bolacha ou biscoito? É bolacha! É biscoito! É bolacha! Biscoito! É bolacha! Eu vou comer assim! Não, Dudu! Bota ali e liga, vai! Ah, tá! Eu vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar! Aí! Uhul! Ah, virou pó de biscoito! Não! Bolacha! É biscoito! Bolacha! Comenta agora! É biscoito ou é bolacha? É bolacha! Biscoito! Dudu, você não vai acreditar! Tem um carro desmontado! Aqui dentro tem até direção! Que mentira, mentirosa! Como é que vai ter um carro dentro dessa caixa? Deixa eu ver! Que mentira! Como é que tem um carro? Que isso? Não acredito! É uma... Isso é o banco do carro! Tira, tira, tira! Forra! É um banco de carro! Como que alguém desmontou um carro? Como que tem um carro aqui dentro? Não tem como caber um carro aqui dentro! Olha só, tem a direção do carro! Uau! Olha aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é do carro também! E essa caixa aqui? Será que estão as outras peças? Deve estar o motor aqui dentro! As rodas! As rodas! As rodas devem estar aqui! Olha aqui, tem outro pedaço do banco do carro! Pega! Pega, deixa eu ver cadê as rodas! Deve ter mais coisa aqui! Ih! Isso aqui eu sei o que é! As asas do carro! Ih, asa do carro! Então não é um carro, é um avião! Não, é um carro voador! Como assim um carro voador? Vamos tirar mais as coisas! Deve ter mais coisa legal! Se não tem pneu, é porque deve ser um avião então! Que legal! A Carol tá montando carro, ou avião, ou dinossauro, eu não sei o que que é! Mas tá montando e eu já tô aqui com a outra caixa! Tem um computador aqui, Carol! Por quê? Vem aqui ver, olha aqui a tela de um computador! Tem aqui o teclado de um computador e um computador! Pra que é isso? Eu não tô entendendo mais nada! Vai montar lá que eu vou montar esse computador agora! Tudo não virou um carro de verdade, virou um carro de mentira! Que que é isso? Que legal! Vamos ver se você sabe dirigir bem! Tem que dirigir! Suri! Que que é? Bateu, bateu, bateu! Nossa! Dirige tudo errado e você nem sabe dirigir! Já abrimos todas as caixas e só falta agora a super caixa gigante! Você quer apertar o botão, Carol? Não, aperta você! Eu vou apertar, eu vou apertar, eu vou apertar o botão! Uau! Que isso, que isso, que isso? Eu não acredito! Eu não acredito! É um carro! É um carro de verdade! Vem ver, Carol! Uau! Tem pneu de verdade! E abriu toda a caixa! Que legal! Como que essa caixa abriu? E eu não tô acreditando nisso! É um carro de corrida de verdade! Olha, tem até o cinto de corrida! Que legal isso! Vou colocar o cinto assim e dá pra ligar! Tem um botão! Uau! Será que ele anda? Uau! Que legal! Esse carro anda muito rápido de corrida mesmo! Uau! O Dudu é muito louco andando de carro de corrida! Ha, ha, ha!